Bom, boa tarde a todos e todas que estão aqui. Boa tarde a quem estiver nos acompanhando já ao vivo pelas redes sociais. A gente vai dar início agora à terceira e última sessão do seminário intitulado 50 anos da Revolução dos Cravos. Para quem não acompanhou, a parte inicial foi na sexta-feira, dia 10 de maio, intitulada Foi Bonita a Festa Pá, com a participação do Valério Arcari, que é dirigente do Partido PSOL, do Breno Altman, que é diretor do Portal Ópera Munde, e do José Reinaldo de Carvalho, que é da Direção Nacional do Partido Comunista do Brasil. Depois nós tivemos hoje, sábado, dia 11 de maio pela manhã, uma segunda sessão intitulada O Salazarismo, os Militares e a Revolução. Com a participação do professor da USP, Lincoln Seco, e da conselheira da Fundação Perseu Abramo, Ioli Ilíada. A primeira sessão, a sessão de sexta, foi coordenada pela Helen Coutinho, que é diretora da Fundação Perseu Abramo, e a segunda sessão, de sábado de manhã, foi coordenada pelo Nabil Bonduque, conselheiro da Fundação Perseu Abramo, que foi convidado nesta condição e nos revelou aqui em primeira mão que ele estava em Portugal em 75 e foi lá várias vezes. Portanto, ele é uma pessoa que, de alguma maneira, vivenciou quase que proximamente os acontecimentos. Essa última sessão, ela é intitulada O Legado de Abril. Vai ser coordenada por mim, Walter Pomar, que também sou diretor da Fundação. E, para essa sessão, nós convidamos três pessoas que representam três partidos políticos com os quais o Partido dos Trabalhadores tem relação em Portugal. O Partido Comunista Português, o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda. Vou deixar os três que se apresentem mais quando forem falar, mas já adianto que a primeira fala será feita pelo Bruno Dias, que é membro do Comitê Central do Partido Comunista Português. Em seguida, falará a Joana Mortágua, que é deputada do Bloco de Esquerda, e depois a Isabel Moreira, que é deputada do Partido Socialista. Ao término das falas, havendo tempo e havendo interesse aqui das pessoas que estão participando, haverá, como houve na sessão da manhã, um momento de perguntas e a gente volta de novo para o convidado e para as convidadas. A ideia nessa fala inicial é que falem por volta de 30 minutos, cada um para terem tempo de expor, e eu aviso cinco minutos antes para que encerrem. Evidentemente, como a gente está aqui em um seminário de reflexão, nós não vamos ser rígidos de cortar a palavra, mas é importante que busquem falar dentro dos 30 minutos para ter tempo para que haja algum diálogo com quem está aqui nos acompanhando.